Olá galera do canal, beleza com vocês? Dentinho 3.9 chegando aqui na sua casa, na sua residência com mais um vídeo hoje galera É, hoje nós vamos fazer um cheirinho caseiro É, um cheirinho caseiro, nós vamos usar, provavelmente nós vamos estar usando dois itens só Vai ser super fácil e prático galera Qualquer um pode estar fazendo e claro, vamos economizar aqui Esse cheirinho ultimamente está muito caro galera Fui comprar um esses dias e paguei R$16,00 galera Você está maluco, mas se não eu vou fazer um cheirinho para nós, para o canal, beleza? E antes de mais nada galera, já deixa seu like lá Se inscreve no canal, compartilha e se inscreva Para receber novas notificações de Dentinho 3.9, beleza? Então galera, vamos embora para o vídeo Vamos ver como vai ficar esse cheirinho Que chega de ficar gastando muito Com esse cheirinho aí que... Está muito caro galera, para a verdade, está muito caro Bora lá e vamos ver o resultado como fica Acompanhe o vídeo até o final E claro, deixa seus comentários lá também Que os seus comentários também é muito importante para nós Beleza? Bora lá galera Voltando aqui com o vídeo Nós vamos estar usando Dois ingredientes na verdade Três com o pote que nós vamos por dentro A gente vai estar usando um gel Um gel de cabelo, qualquer um Eu comprei o... Comprei, preferi comprar o gel cola Comprei o gel cola para não estar usando Nosso ingrediente Comprei esse... Aromatizante Esse aromatizante aqui Esse aqui é sabor... Esse aqui é sabor... Esse aqui é o perfume dele é... É talco Ó, talco Deve dar um cheirinho bom, né A gente vai estar vendo também Não é muito caro galera É... Baratinho E dá para você... Fazer bastante vezes, viu Eu vou fazer... Como eu já tive aqui galera Eu já tive... Um cheirinho desse aqui, ó Todos devem conhecer, ó Para essa tampinha, ó Você pode estar usando um desse Você pode estar usando em outro pote também, ó Eu vou usar, mas não é o mesmo... O mesmo cheiro, viu Só o pote que eu vou estar usando Ele já está até vazio, ó Tá vendo? A gente vai estar pondo nesse aqui, ó Para a gente misturar Depois nós vamos passar para esse aqui, ó Beleza? Então... Bora lá fazer agora Tá? Primeiramente nós vai... Tá lacrado, ó Comprei hoje Comprei ele hoje E vamos estar abrindo ele já aqui, ó Ó Aberto Certo, galera? Eu vou... Não vai estar... Eu vou estar usando uma... Uma colher porque... Esse meu aqui Não é aqueles de... De frasquinho, né Que você já despeja direto, né Então eu vou estar usando esse... Usar uma colherzinha aqui, ó Eu vou... Eu vou por uma medida Vou por umas... Quatro colheres Mas aí fica de acordo com vocês, viu, galera? Se vocês quiserem fazer Uma quantidade maior Porque ele vai aguentar bastante tempo, tá? Eu vou colocar duas colheres cheias, ó Uma Vou colocar duas colheres cheias Que eu já vou deixar no meu carro também Duas... Achei que dá três colheres esse potinho, né, galera? Vamos por três Três colheres E antes de mais nada, galera Se você gosta desses conteúdos Que eu coloco aí Já deixa seu like lá Tá? Deixa seu comentário também Que seus comentários É muito importante pro canal, tá bom? Voltando no vídeo Voltando aqui Agora eu vou pegar, galera Esse... O... Aromatizante Cheiro de talco, ó Vamos colocar aqui pra ver Como que ele vai ficar, né? Apesar, galera Que aqui também na tampa tem, ó A gente pode perder nada, né, galera? Vamos usar o... Ó Vou dar uma raspada aqui na... Na parte da tampa também Eu vou tirar esse excesso daqui, ó Pronto Aí eu vou deixar aqui do lado aqui, ó Agora eu vou pegar aqui o aromatizante de talco Vai jogar aqui no meio Ó Vou pôr uma quantidade aqui Aí Coloquei aqui porque Esse... Eu ia fazer o que, galera? Eu ia pôr aqui, ó Só que acontece Só que na hora de misturar aqui, ó A gente vai ter que dar uma balançadinha, né? E vai voar os links tudo pra fora Então eu preferi colocar nesse aqui, ó Que pra mexer fica fácil Mas eu posso... Eu vou dar uma dica pra vocês também Se vocês for pôr em outro pote já direto Já pode... Um exercício aqui Se for ficar a tampa fechada Já pôr já... Só chacoalhar já pôr no carro Mas como eu preferi colocar nesse aqui Pra ficar mais... A parede ficar mais legalzinha assim Ó Mais bonitinha Então eu vou usar ele, tá? Aí aqui, ó Misturei aqui, ó Tá vendo? Tá misturado Ó Já o lado tá misturado Aí a gente vai fechar aqui E vai dar só uma chacoalhadinha, ó Ó Chacoalhando, chacoalhando Ó Certo? Aqui, ó Já misturou, já Olha aí, galera Nossa, o cheiro aqui tá bom, hein? Ó como virou Deu tipo uma pasta Pra você ter uma... Ó Pra você ter uma ideia Eu tinha um pedaço do outro... Do outro cheirinho que eu tinha, ó É quase parecido, né? Ó Esse aqui é o que tava aqui, ó Desse aqui, galera, ó É o que tava nesse pote, ó Ó Pra se você for ver mesmo, ó Ó Quase parecido, né? Só que o nosso é um pouquinho mais mole E é mais barato Aí agora, galera O que que eu vou fazer? Eu aqui com a mesma... Com a mesma colher Deixa eu tirar só o excesso aqui Que ficou um pouco de gel Aqui na colher, né? Pronto Aí eu venho aqui com a própria... Com a própria... Colher aqui, ó Vou pôr dentro do potinho, ó Olha, ó Já vou fazer o modelamento aqui, ó Vou fazer o formato do... Igual o outro E a quantidade que eu fiz De três colheres, galera Deu certinho, ó Ó Ó Pegou certinho, certinho, galera Ó O cheirinho Ficou agradável Ó como ficou, galera Aí eu venho aqui, ó Põe a tampa Saiu até um pouquinho pra fora, ó Mas isso não vai atrapalhar em nada o cheiro Beleza? Então, galera Esse foi O vídeo pra hoje Fazendo o cheirinho caseiro, ó Fácil e prático Nós foi usado mais uma vez Nós usamos a... É... Deixa eu lembrar Aromatizante, ó Nós foi usado o aromatizante De sabor Cheiro talco Foi usado o gel Particularmente só esses dois, né E claro O pote pra nós pôr ele Tá certo? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo Mais uma vez Não esquece de deixar o seu like lá Se você gostou Se inscreva lá, galera Deixa o seu comentário Vocês sabem que foi muito importante Esse comentário Beleza? Espero que vocês tenham gostado E até o próximo vídeo, galera Valeu!